Olá meninas e meninos, voltei com perfumaria da campanha 15, vou começar aqui com feminina e começamos aqui com desodorante, spray. Se você levar a maior quantidade na campanha 14, você vai pagar 2 e um pouquinho, 2,31 eu acho. Surreal, 26,59, um precinho joia, né? Cristal. Amei esse Surreal Ocean. E tem muita oferta na revista da consultora, tá? Levando mais quantidade, tem algumas ofertas interessantes. O Surreal Garden. Petit não tá com preço bom, né? Porque nós já vimos que pegando ele, Luisa Brunet também, aqui não tá legal não. Mas tem que dar uma olhadinha na revista da consultora, tá? Da revendedora aí, porque aí sai com preço melhor você comprando mais quantidade. A loção perfumada pro corpo tá super ok, né? Esse valor aqui dá pra colocar no carrinho aí, pra colocar num kit. Primeira coisa que eu coloco no meu carrinho até agora. Vocês estão vendo três itens lá, mas são as revistas que eles colocam automaticamente. E eu só estou comprando coisas que estão realmente numa promoção interessante, gente. Não tô pegando nada caro. Porque esse ano não está pra brincadeira, né? Pelo menos pra mim tá assim. No vídeo que eu fiz aí de produtinhos por até R$15,99, eu deixei alguns cupons de descontos lá da lojinha virtual, tá? Isso aqui também nós já vimos, ó. As colônias de 7ml, R$5,99. Voltando a falar da lojinha virtual, vou deixar o link aqui abaixo, tá? Caso vocês queiram visitar. Tem cuponzinho de descontos lá em Moda e Casa. Em seleção de produto pra dia dos pais. E em fragrâncias, compras acima de R$100, tem uns cuponzinhos de desconto. Postei lá no Instagram também. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Aí, caso você seja consultora, você vai ter esse desconto, ainda vai ter a sua comissão. Comprando no seu espaço, tá? E cliente que comprar no meu espaço... Vai ter lá o cupom, os descontos dos cupons que estão lá valendo, tá? E tem data pra acabar. Então, fiquem ligadinhos. Terminei aqui com perfumaria feminina. Vamos ver agora a masculina. Tem hora que demora a abrir, por isso que eu fico dando pausa. Aí, começamos com Musk. 300 quilômetros. É um vídeo rapidinho, mas pra tirar a curiosidade de vocês do que que tem no site, né? Mito aí, 2589. Colônia Homem Active, que eu gosto bastante. 909. 0,15, titânio, vulcão. 0,15, titânio, vulcão. Nós já vimos Life Color, né? Olha, individual blue, por 11,99. Legal. Coloquei lá. Black Essential. Black Essential. Black Essential. Exclusive. Exclusive. Algumas amostrinhas, né? Cheguei ao final aqui. Eu vou clicar aqui em jovem pra ver se tem alguma coisa diferente. Eu acho que não. Infantil. Aí tem Colônia Disney, mini. Princesa Sofia, por 8,49. Marcas importadas. Marcas importadas. Marcas importadas. Vai repetir algumas coisinhas. luminata magnífico. Parça do final. Marcas. 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 E é isso, gente. Eu acho que agora é só repetição, tá? Qualquer coisa vocês deem pausa, tá? É, eu vou clicar aqui em Attraction, acho que só vai ter as loções, né? E as miniaturas. O resto aqui agora, gente, é repetindo mesmo, tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo. Look também é só amostra, 7ml. Aqui, só repetindo mesmo. Então, eu vou encerrar esse vídeo. Depois a gente volta... Ah, tem os desodorantes em creme, ó. Depois eu volto mostrando outras coisas pra vocês do site, tá? Provavelmente cuidados diários, ok? Só repetindo mesmo que nós já vimos, ó. Então, é isso, gente. Beijinhos, até o próximo. Tchau.